Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje um vídeo um pouquinho diferente, galera, a gente recebeu um presente aqui da empresa MobileCream e nós vamos testar, tá galera? Vamos testar, eu ainda não abriu o pacote aqui e a gente vai ver aqui agora nesse vídeo como que funciona, beleza galera? Eles mandaram pra mim aqui, então eu vou deixar os links aí na descrição, se você fizer um produto igual a esse os links vão estar todos no topo da descrição, vai embaixo aí pra você poder ver, beleza galera? Vamos abrir aqui um pacote, vamos ver do que se trata, né mano? Mais fácil Ô louco Ô louco, galera, olha ali ó MobileCream mandou pra gente, tem a marquinha deles aqui, MobileCream, eu vou deixar tudo na descrição aí Vamos abrir aqui pra ver, né galera? Vamos abrir aqui pra gente dar uma olhada Abrir aqui pra gente poder ver como que funciona o celular da minha conta de bala pra gente poder fazer o vídeo, né mano? Deixa eu ver se tem um vídeo aqui agora Bom galera, abrimos aqui então, vamos abrir a caixa e vamos dar uma olhada, mano, como é que funciona, beleza? Deixa eu abrir aqui pra gente dar uma olhada, olha aí galera Vou tirar aqui então da caixinha, nossa! Interessante, ele abre, olha galera, e ajusta o telefone, tá? Então se no caso, eu acho que a caixa vai colocar assim, haveria a nossa galera, olha isso aqui galera Se tivesse botõezinho, você podia colocar, poderia até colocar aqui em cima, pra você que joga com os botões, você pode estar colocando o botão aqui em cima e tudo, olha como é que o celular fica preso Olha, olha, ele estiva aqui atrás, se encaixa na tela do telefone, tá vendo? Vamos colocar aqui numa parte do normal, só pra mim ver como é que é Uma outra coisa, nossa, mas pra segurar o celular é muito melhor, galera Muito melhor pra você estar segurando aqui o seu telefone Olha, ele tem aqui as aberturas pra você estar colocando aí o carregador, o fone de ouvido Tem dos dois lados, no caso o seu telefone fica em cima ou fica embaixo, você pode alterar a posição, tá galera? Bem interessante, a pegada é muito boa também, gostei bastante Vamos ver aqui no jogo como é que se... Nossa, de boa pra jogar, galera, de boaço Vai atrapalhar menos, né? A jogabilidade vai ficar melhor, né? É porque o jeito de você segurar o telefone é melhor, velho E eu não gosto, o Leandro sabe que eu não gosto de o Heiko, eu não gosto de jogar com os botões, né? Então com esse controle, com esse controle acaba ficando muito melhor, velho E ele tem um ajuste aqui, galera, deixa eu ver a tela aqui, vai Deixa eu ver se ele chega mais ou mais que isso Nossa, abre bastante Pega todo o celular Nossa, abre bastante, acho que pega todo o celular Aí tem a marquinha, o acabamento dele aqui, galera, ele borrachado, tá? Isso aqui é tudo borrachado, ó Não sei se dá pra ver, ó, é tudo borracho Então não vai arranhar seu telefone Você pode colocar o telefone tanto com capa quanto sem capa, tá, galera? Não tem o perigo Ele tem o suporte aqui na frente pra você lá não cair também, tá, galera? Então caso você coloque o seu telefone aqui assim, no seu telemóvel Ele não vai cair se você fizer assim Porque ele tem umas garras de proteção aqui que seguram o celular, tá, galera? Aqui o volume e tudo que você tá liberado Você pode mexer tanto embaixo nos botões quanto em cima aqui Suave, sem nenhum problema Eu gostei bastante desse negócio aqui, velho Vou testar na live também Vou jogar na live pra ver como é que fica, galera Gostei bastante, ó, dá pra jogar de boa Você pode fazer aqui a jogabilidade Parece que fica mais livre a tela, né? É porque quando você segura o celular, você segura assim, né? Agora aqui você tá segurando mais aberto, entendeu? Então você tá mais... Só os dedos na tela É, você tem mais visual de tudo que você tá fazendo Porque você tá segurando mais afastado do controle, né? E não o controle em si Gostei bastante, galera Gostei bastante, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo também Não esquece que você gostou, galera Deixa o like aqui no favorito Eu vou deixar os links na descrição Pra você que tem interesse de adquirir um, beleza? Muito obrigado ao MobileGrip aí Pela oportunidade, pelo presente Vou ficando com esse vídeo por aqui Um abraço, até mais!